E aí galera, beleza? Aqui é Osfar Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo de gameplay aí, de volta aqui no Assassin's Creed 3, e agora a gente vai tentar achar o próximo da lista, mas antes da gente ter uma conversa aqui com esse povo aqui, não, brincadeira, a gente pode até conversar com eles, mas vamos começar a missão, que é a mais importante. Boa noite, cavaleiros. Boa, Pigo. Caraca, com a foda, meu Deus. Como está indo a sua busca? Matemática e mapas não estão resolvendo. E quanto aos seus contatos locais? Precisamos ganhar a confiança deles. Onde que nos digam que sabem? Eu tenho uma ideia de como fazer isso. O cara realmente está bíblio. Resgate-os e ficarão em dívida conosco. Sabe onde eles estão como prisioneiros? Eu não sei. Benjamin Chuck, sabe? Ele é um inventor e reparador. Ele também está na sua lista. E lá estava eu, imaginando quem poderíamos procurar a seguir. Muito bem. Charles Lee é legal assim, antes dele virar um cara mau. Ele era legal, ia ser legal se ele entrasse para o credo dos assassinos, mas chega de dar spoiler. Vocês vão ver que ele já deve estar bem perto do que a gente vai realmente revelar a história. Vamos sair. Pronto, aqui já chegamos. Os casaquinhos vermelhos ali, bem filhos da mãe. Church Residence. Vamos dar uma olhada só nas coisas dele. Não dá para ver o que é aí. Iniciamos. Bota o pezão. Maravilhoso. Ah, esse aí sabe falar a minha língua. Charles? Senhor? Parece que não somos os únicos procurando pelo senhor Church. Droga, ele pode estar em qualquer lugar. O que faremos? Nós vamos encontrá-lo. Coisa linda. Só que não. Deixa eu só dar uma olhada. Onde que é no mapa? Ah, num lugar bem... Facinho de achar. Só que não. Escondido os piores vizinhos. Beleza, tem que estar no modo stealth. Beleza, tá falando. Ah, não, 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 não. Alves Lenners não pode ser. Apesar de ser absolutamente impossível fora da estação, você entende? Escutem! Aquelas indicações sérias foram disparadas. Cara, eu não estou conseguindo nem mexer. Só mexer a cama. Não é da nossa conta. Mesmo que tenhamos melhores das intenções. Mas se você tivesse visto... Eles estavam com certeza bêbatos. E durante o dia ainda por cima. Culpa engraçada, o Bufatinho. Ah, tá. É tipo um tutorialzinho. Ah, eu ia fazer aquilo ali. Ah, não é? A gente vem aqui. Eu ia ficar aqui no meiozinho deles. A gente mistura e faz o comportamento parecido. Olha o Chazes ali. Eu tenho a ideia do Benjamin. Eles foram para o Nordeste. Sem dúvida, em busca de uma taberna ou algum outro lugar de má reputação. Mas não me cheiramos. Eu vou para um lugar mais elevado. Vamos lá para um lugar mais elevado. Para o bem de todas as almas. O reverendo de Jesus pode ser um pai de Deus. Eu queria achar um ponto de sincronização. Um ponto de observação, quer dizer. Ah, rapidinho. O pai do Connor não consegue fazer parco na árvore. Tá vendo? Ele larga. Eu acho que ele conseguiria mais. Não pode. Olha o Charles. Isso é coisa assim. Você viu essa pessoa? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos na mão assim para ficar menos. Menos barulhento. Tem nada para cair. Então a gente se joga assim mesmo. Tinha que ter uns assuntos assim para falar com vocês em vídeo. Para não... Ah, um ponto de observação ali. É o que eu tinha falado. Vem lá no altão. Sai da frente. Tá fácil de subir isso. Vamos dar um wall run aqui para cima. Sempre lembrando de apertar o rim para subir mais rápido. Vou tentar deixar esse episódio aqui um pouco maior. porque eu estou sentindo que ele vai... Olha os meus amigos lá embaixo. O Magia. Só dar uma olhada eu mesmo antes. Não precisa não. Olha que like a bosse, cara. Esse jogo é muito... Cara, esse jogo é muito badass. Não é só ele. Não é só ele. Não. Não é só ele. Só trolar um guardinha. Subiára. Que parada. Ai. Que troll. Outro guarda ali na minha vida. Pronto. Licença aí, tipo Não, eu só mato pessoas nocivas Ui, droga Deixa eu ver rapidinho só O que eu vou fazer Vou me rebaixar As ações falam mais alto do que as palavras, meu amigo Prenda um e coloque-o nos grilhões Veja se ele continuará tão esperto Os grilhões são correntes Eles saiam contando a nosso respeito A última coisa que a cidade precisa É de mascates reclamando do nosso abuso de autoridade Então esqueça O crime está feito Os assassinos se foram E quem sabe de tudo não contam seus segredos Se a cidade deseja colher patifes Deixe que ela pague o preço por isso Não gosto da cara dele É o seu fim Ah, beleza Você vai desarmar primeiro Agora eu acabo com você Caraca, o homem é violento É só pra deixar um pouquinho mais de emoção nos episódios Que essas primeiras missões assim não tem muita ação Vou botar a Eagle Vision Porque tá um campo gigante verde Então ele falou para o Jilt Que de uma forma ou de outra O débito seria saudável Eu não vejo o homem Ele terá problemas O que acha que estão tramando? Tudo que eu sei é que não pode ser nada bom Canto estava com eles Provavelmente procurando um local tranquilo para agir Pelo que eu ouvi dizer Seu trabalho costuma envolver muitos gritos Isso me lembra De que é melhor não comprarmos carne nenhuma manhã Bem pensado Eu não entendi se o trabalho envolve muitos gritos por tortura ou por... Você não entendeu, né? É, você entendeu Você entendeu Uma coisa que eu pudesse fazer E me mandaram embora Insistiram que estava tudo sob controle Que estranho Eles disseram o que tinha acontecido? Não Apenas que era um assunto trivial E que logo ele voltaria pra casa Mas eu vi um pouco de sangue Me pergunto se não foi uma coisa mais séria do que eles falaram Para onde estavam levando ele? Para o topo da colina Talvez lá tenha um médico no forte Viu, Saris? Teremos um chat rapidinho Exatamente como eu disse Se me é permitido perguntar Como aprendeu a fazer isso? É um dos requisitos quando você é criado da maneira que eu fui Dei uma... Percepção é fundamental para a ordem Ela guia os pés ao correr e escalar Ela informa as mãos na hora de atacar a lutar E o mais importante Ela transforma os sentidos E nós começamos a conhecer o mundo de uma maneira diferente Eu dei uma cortada porque Eu fui fazer um parkour e interrompeu o que ele estava falando Também porque eu fui... Eu não consegui fazer 100% Eu dei uma voltadinha Por isso que eu dei um corte Eu dei uma corte Eu dei uma corte Eu dei uma corte Muito cuidado Esse lugar está muito bem protegido Precisamos passar por eles com cuidado Com cuidado Com cuidado Cara... Cara... Cara sabe fazer parkour? Cara... É só você fazer parkour... Do jeito que eu to fazendo... Espera ai, deixa esperar o maluco ali chegar Ah, ele sabe fazer o parkour Beleza Continuando aqui Só cair aqui Pronto, já chegamos aqui É o objetivo Trancado Terei que encontrar a chave Espere aqui Ok Galera Eu já dei uns 4 Uns 5 Portos aqui tentando Fazer essa parte Beleza, acho que o guardinha ali não percebeu É Faz isso aqui que eu fiz que tá dando certo Até agora tá dando certo Volte aqui seu imbecil Você não fez Pronto Foi Ó, ó, ó Beleza, é esse guarda aqui que também tem o bagulho, tá ligado Pronto Esse guarda que tem a chave ainda por cima, valeu a pena Tentar tanto tempo Aqui estamos Uma chavinha Sabia que era o guarda mais protegido, cara Eu não tentei os outros não, só esse ai meu Que eu fiquei Por que você sempre dificulta as coisas, Benjamin Basta você me dar a recompensa e tudo será perdoado Não pagarei pela proteção que eu não preciso Mas é claro que você precisa de proteção Senão não estaríamos aqui Caraca, velho, eu consegui o sangue Que deselegante E agora, o que devemos fazer com o nosso convidado? Essa parte é engraçada, presta atenção Talvez Eu arranque as suas mãos Para ele parar de se agitar Talvez Eu arranque a sua língua Para ele parar de falar Ou talvez Eu arranque o seu pinto Para ele parar de ferrar com a gente Seu pinto Ferrar ou fã aqui em inglês? Tantas opções Que eu não consigo decidir Leve os três Caraca Espere um pouco Talvez eu tenha me precipitado em dizer não Sinto muito mesmo, Benjamin Mas essa porta se fechou Seja razoável, Silas Ah, eu acho que eu fui mesmo Mas você escolheu tirar vantagem Da minha generosidade Eu não serei feito de bobo Pela segunda vez Temo não ser forte o bastante Para suportar um ato tão cruel Me conte tudo depois, Cutter Vai te arrepender, Silas Está me ouvindo? Não Ah, vai cortar o nariz Eu suponho que não terá Ai ,Você é um bativre Comum como qualquer outro, Cutter E tenho orgulho disso Um pouco aqui Um pouco acolá Estou fazendo Um belo suvenir para mim Você completamente doido Assim como todos os bons artistas Seus pais devem Isso foi legal em meu. Quem? Quem é você? Heaton Kenway. A seu dispor. Eu, eu não entendo. Por que está aqui? Acompanhe-me, Sr. Church. E tudo será explicado. E aí galera, obrigado a todo mundo que assistiu. A série tá ficando legal. Eita, hum, arrumou a briga. Foi mal, vamo lá. Ai, droga, perdi um movimento épico. Vamo aí, ó. Aproveitem bem enquanto a... eles não tão contando notoriedade, hein. Ah, ó que épico, ó que épico. Viu? Tá boa, hein. Nossa, esse nego chegou a cuspir sangue. Agora sim, valeu todo mundo que assistiu. Eu agradeço muito. Ainda mais se você deu um joinha. Se inscreve no canal se você puder. Se você não tiver uma conta no YouTube, você tá perdendo muita coisa, cara. Tu cria uma conta, dá um joinha, se inscreve se você quiser. Se você não gostou do vídeo, você também dá um joinha pra me saber que você viu. Que... Valeu. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E... Tchau. Tchau. Tchau.